E fala galera, se bem-vindos a mais um vídeo de MySea Monsters Mano, hoje tivemos um monte de coisa nova no MySea Monsters Hoje é dia 4 de setembro, o dia que eu tô gravando esse vídeo E mano, eles deram 25 diamantes de graça pra todo mundo E mandou um monte de promoção, mano, tá enchendo todo mundo de promoção 50% de desconto em tocha permanente, todas as decorações sazonais Novas missões limitadas que eu tô louco pra jogar Mas antes, vamos ver o ziguraba prismático que lançou no outro jogo do MySea Monsters Beleza galera, aqui estamos nós, eu mandei 3 zigurabas pra cá E vamos tentar ganhar um ziguraba Nossa, tem muito monstro aqui no portal prismático, mas eu quero o ziguraba, mano Aqui está ele, vamos tentar fazer o verde ao menos aro e qual mais aro? O laranja Vamos tentar qualquer um, mano, eu só quero ganhar o prismático aqui Azul, véi, azul, é muito estranho esse cara Tem uma pedra no meio, os caras comeram pedra, tipo, vou comer pedra aqui, tá ligado? Vou tentar ganhar outro, mano Mano, ganhei o amarelo, que é muito fofinho E ele vem com uma pedra, mano, também Mano, esses bichos aqui tá tudo com fome, mano Chegou até comer pedra Beleza galera, vamos sair do downfire e ir pro MySea Monsters Que é o que eu tô mais animado pra ver, mano Então, mano, é o seguinte Tem aqui as novas missões temporárias por 6 dias E como vai ser, a cada semana eles vão colocar umas missões temporárias Pra ganhar umas skins aí exclusivas, mano E, véi, tem o passo escuro que vem a skin do paquetador com pernas robóticas, mano Bem louco E, mano, eu tenho a lenda, mas eu não vou usar a lenda hoje Por causa que eu tenho um monstro mais forte, mano Esse molequiente aqui tá como, mano Apelão demais, véi Ó, olha quanta vida, véi Ele tem latido desgranhado Lá, 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 lá Ó lá, já quase matou ele Não é uma missão que dá muito XP E moeda, mas dá pro gasto, mano Beleza, molequiente e a lenda, mano Mas eu vou comer os monstros mais poderosos Quem viu o último vídeo sabe o porquê o Sabu é tão poderoso, mano E tá level 10 pra deixar os bichos mais assustados Toma Lá, 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 lá Mil, mil e sete e seis, mano, olha isso Ah, mano, você quer tentar acabar com o meu Sabu peludo desse jeito, mano Você tem que treinar, véi Você tem que treinar Nem assisti a live de hoje, eu fiz uma pergunta pra eles E eu acho que eu apareci lá A pergunta que eu fiz pra eles foi O porquê dos monstros se fantasiarem e lutarem do nada, mano Do nada, eles chegaram na ilha e falaram assim Vamos lutar, tá ligado Mano, olha esse time, olha esse mamutinho Cabeça de Feng Shukumelo Esse cabeçador aí, bem amaldiçoado Mamutinho é de um elemento, então eu não quero ele, mano Eu acho que o Don't Sop é forte contra o mamutinho É, beleza, mano A gente tem que pegar umas técnicas pra não perder aqui Aliás, é impossível eu perder Porque meus monstros estão muito fortes, mas Só pra... Uma precaução Beleza, cabeçadura Eu vou pegar o Sabugo e vamos mandar aquele arrepio sedoso, mano Pro cabeçador se arrepiar Ai, Sabugo Aperão Arrepio sedoso naquele baquetador Pra se arrepiar daquele jeito Tchau, baquetador Tchau Vem pro nosso time, baquetador é... Baquetador Darth Vader Pernas de Darth Vader Beleza, mano, ganhamos ele E agora vamos ver ele aqui na nossa ilha, velho Aparelhos biônicos, mano Qual será o som que aparelhos biônicos faz, mano? Eu vou tentar usar ele Agora, mano, vamos lá Tentar pegar esse Sabugo Peludo aqui Já ao lado, mano Como alguém pôde Tentar enjaular Além... Mano, olha o nível desse cara, velho Putz, vixe Maria Ah, meu Deus do céu Eu só posso usar o Sabugo Peludo? Será que vai ser assim? A luta toda? Calma aí, eu tenho que melhorar meu Sabugo Vamos pegar aqui o Sabugo já ao lado, mano O meu tem um level a menos Mas eu acho que dá pra gente vencer Ai, meu Deus do céu Mano, esse bicho vai calar comigo Nossa, mano Ai, velho Mano, e agora? Qual se é tipo o brilhante? Que tal? Morri Mano O que aconteceu comigo no último vídeo Aconteceu a mesma coisa Com esse cara, mano Trolado Eles arrepiam sedoso Toma, Dono Sapo Mano Você não pode se meter com a lenda, tá ligado? Aliás, por que eu não coloquei o nome do Sabugo de lenda? Ah, é assim, pô, cara É assim, né, mano? Entendi, entendi, entendi Olha o som do moleque quente, mano Bem maluco Vamos mandar aquele gorgoleiro gigantesco Nossa, velho Nossa, meu Deus do céu Dona Sapo Chifrudo O que você tem Pra oferecer nessa luta Ah, isso mesmo? É isso mesmo que você quer Me oferecer? É isso mesmo, mano Então toma um latido Desgrenhado aqui Olha esse bocarrinho aí, mano Com as anteninhas É mó Engraçado Agora o golejo gigantesco, mano Vai levar ele rapidinho E agora Temos um Don Sapo Pra enfrentar Acho que o moleque A gente não é tão forte Que ele Ah Tem um ataque Que é forte contra ele Falou Derrotamos o Don Sapo E agora A gente vai pra batalha final Eu quero ganhar logo Essa skin do Sabugo Seu cabeleireiro é bem profissional Don Sapo Eu tenho que admitir, cara Mas o cabeleireiro do Boká Ele não sabe pentear Ele não sabe fazer cabelo Boká, você Como você se sente, mano? Tendo um cabeleireiro tão ruim E o Don Sapo tem um cabeleireiro tão bom E ele morreu Depensão meu Ou o moleque A gente fez o som dos Vingadores Não sei lá, mano Falaram aí que Eles fazem sons Com referência a outras coisas Olha quem tá ali, mano A lenda enjaulada Não Adeus Lenda enjaulada Conseguimos vencer, mano Conseguimos Missão temporária Não foi difícil vencer E eu ganhei um troféu novo, cara Eu não sei onde eu vou colocar Esses troféus aí Eu coloquei um troféu de diamante na E Opa Chapéu de ferro Ô Ô Calma, molequinha A gente tá ficando estilosão Desse jeito Rapaz, moleque Ah, moleque Olha isso daqui Esse daqui é bonitinho Então vem pra cá, Sabugo Mano A lenda agora está aprimorada Ela tem uma jaula Que consegue Defender de balas, mano Então é isso, galera Esse foi o vídeo Deixa o like se você gostou, mano Comente aí se você conseguiu Essas duas skins E É isso, mano Falou Tchau Tchau Tchau